1, 2, 1, 2, 3, let's go! Direto da Bicho Mania, eu estou aqui com a doutora Marcele e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante pra alertar quem tem o seu cachorrinho de estimação em casa, não é Marcele? Isso, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a dirofilariose O que é dirofilariose? É uma coisa nova, porque tem dirofilariose É uma coisa nova aqui no Rio Grande do Sul É uma doença que é bem endêmica em áreas mais quentes, em áreas litorâneas como o Rio de Janeiro, então é uma doença bem antiga mas pouca conhecida aqui pra gente, pra nós, é nova Aqui na Bicho Mania a gente já vinha fazendo a prevenção porque tudo que o veterinário quer, né, que a gente possa prevenir pra que os nossos animaizinhos não fiquem doentes mas ainda com uma pouca aceitação, por não existir muita doença aqui agora a gente tá bem preocupados, né porque a gente teve um caso de um pacientinho que ficou doente aqui em Porto Alegre é um paciente que não saiu daqui, né, então não foi pra regiões endêmicas Sim, foi aqui mesmo, porque a doutora Marcele estava me falando que é muito comum nessas regiões litorâneas Não é? Então por isso que o gaúcho não espera isso Isso, então é uma doença ainda um pouco desconhecida pra gente, né Então o que é muito importante pra gente pensar nessa doença? A gente tem que fazer a prevenção, né A prevenção existe de algumas formas Ela pode ser feita com uma indicação oral, né A cada 30 dias Que alguns tipos de vermífagos que a gente já usa numa rotina na clínica de prevenção pra vermes gastrointestinais, né Também serve pra prevenção do verme do coração Mas aí tem que ser usado numa frequência de a cada 30 dias Algumas petas também que a gente aplica aqui no pescocinho Também a cada 30 dias E a única medicação que a gente tem pra prevenção Que é uma aplicação anual É o que a gente chama de Pro Heart Que é uma vez só Uma vez só no ano Um procedimento mais tranquilo Que é como se fosse uma vacina É só uma picadinha que o animal vai tomar Né, porque cai muito no esquecimento Uma medicação ou uma aplicação que a gente teria que fazer a cada 30 dias Protegido daí por todo aquele ano Por todo o ano E ele pega através da picada do mosquito Isso, o mosquito pica Vai lá pra corrente sanguínea Chegam os vermes na corrente sanguínea E chega lá na artéria pulmonar E aí eles vão se alojando Quando tem uma maior multiplicação Quando tem vários vermes Eles vão pra parte do coração Eles migram pro coração E aí começam aquelas doenças Aqueles sinais clínicos Mas é isso que eu ia perguntar Quais são os sintomas, doutor? Isso aí começa o sinal clínico De doença grave De animal cardíaco Como se fosse aquele animal super idoso Mesmo ele sendo jovenzinho Mesmo ele sendo jovem Então isso que a gente se preocupa Um animal jovem Que vai ter sinais clínicos De um animal super idoso Doença cardíaca E uma vez instalada a doença Ela tem cura? Ela tem cura e ela tem tratamento Apesar de que o tratamento É um tratamento longo De pelo menos um ano Um tratamento caro Em que o animal vai tomar Medicação antibiótica Por todo esse tempo A gente tem o que ser feito Mas o tratamento é bem caro Se a gente for comparar Com o preço do ProHeart Por exemplo O tratamento por um ano Ele paga 10 anos de prevenção É isso aí, gente Nós falamos direto da Bicho Mania Que é essa clínica veterinária 24 horas Que tem profissionais incríveis Para nos atender Eu posso dizer isso Digo isso assim Com toda segurança Porque os meus bichinhos Eles vêm pra cá sempre Tanto pra banho Quanto pra parte de saúde E eles são incansáveis com a gente Então Faça prevenção Mas faça com quem sabe E eles são incansáveis com a gente E eles são incansáveis com a gente